Fala pessoal do Youtube, estamos aqui para mais um episódio de Mega Man X3, tá bom? Estamos aqui para dar continuidade na fortaleza de Doppler Estamos indo para a segunda fase deste castelo mais do que grande Estamos aqui com a nossa queridíssima Golden Armor, tá? Se você seguir o meu detonar direitinho até agora, você vai conseguir pegá-la com toda a sua... Eita, nóis! Olha, safada! Olha, atira aí em cima e embaixo Olha, bicho ligeiro em Eu odeio aqueles bichos ali em cima, na moral é... Rapaz... Estamos aqui dando um continuidade... Estou quieto, não sei porquê, acho que deu um mudez... Vamos pegar aqui... É, esse aqui, o voador O voador é o melhor para passar aqui embaixo Passa sem problema nenhum Não, não dá... Não dá não, vamos voltar aqui Eu esqueci porque o Arunca estou tomando para pegar um itemzinho mais do que especial aqui na fase da frente Então vocês vão pegar o robô aquático É o S de Subnautica Caraca, os bichos estão diferentão aqui, não lembrava isso não Aqui só ir pulando com esse sapo cururu aqui Ah, meu Deus Caindo aqui diretamente, ele começa a ser ativo, ele é o único robô que não... Que não agride, não toma agressão aqui dos robôs, não é questão, né... Ah, é só daqui... Ah, é daqui... Vamos aqui, vamos, 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 vamos... Parece um fila da puta aqui Nossa senhora, raiva, passar raiva, não passa nada Chegando aqui... Deixa eu ver se é aqui mesmo Ahm... Vocês vão trocar para nosso queridíssimo amigo Zero Se estiver do jeito que eu penso Sim Está do jeito que eu penso Você irá enfrentar um boss com ele, tá? Recarreguem ao máximo aqui, tá vendo? Já era O bicho, ele... Ele se... Suicida em cima de zero, tá vendo, ó? Se você seguir a minha gameplay certinha Da forma que eu mostrei para vocês Matando o Vile Fazendo um Bit Bite Derrotando da forma Chegando nesse exato ponto Quando você chega aqui Você consegue fazer este evento, tá bom? Que explosão foi essa? Pouco Zero, você está bem? Desculpe, X Eu estraguei tudo Meu reator de energia foi danificado Voltarei para Doutor Caim Não sabemos que tipo de inimigos poderosos aguardem Então, leve meu Sabre Laser com você Acabe com os planos de Doppler e Sigma Conto com vocês, X Então, estamos aqui com uma melhoria No canhão Buster do nosso amigo X Dando esse canhão velho Você fica com o... Sabre E melhorado ainda Porque você consegue lançá-lo Coisa que o Zero não faz Coisa que o Zero não faz Ó, tá vendo? Tá vendo, ó? Aí, rapaziada Vocês não tem noção Como isso aqui é OP, velho Desculpa, gente Que eu estou com a minha garganta doendo Doendo Ó, tá começando a dar nos espigarrinhos Não tem que ter isso? Ó, esse bicho não... sacana, velho Olha É Um from Vem daí, ó! Vá se lascar Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, hein Pelo amor de Deus Subindo no caramujo Dá meus inimigos pra encher o saco Só vocês estarem atingindo ele, toma cuidado pra não dar de cara no espeto Ele vai ficar subindo e descendo ali, tá vendo? Ele é feliz Ah, esqueci, você ficar no parado você consegue recuperar a sua vida É a habilidade do capacete com o chip aprimorado Aqui não tem muito segredo não, é só a gente ficar parado E ficar atirando quando o bicho deixando Não tem muito o que fazer Ali não tem necessidade de vocês estarem indo, tá? É só enganação mesmo Toma dois daninhos, mas é coisa pouca, tá ligado? É coisa besta Não tem necessidade de vocês estarem... Não tem necessidade de vocês estarem... Estarem se matando ali não Sem contar que você recupera a sua vida, né? Aqui vocês enfrentariam o Vile Caso vocês não venham estar destruindo ele na parte da base dele, tá? Aqui vai vir um outro boss Não tão difícil quanto o Vile, tá? Mas com o sabre do zero ele se torna melzinho na chupeta É na água, se não me engano, é isso mesmo Um dragão, um dragão aquático Ah, Lula gigante, pronto Versão Lula gigante Vai ter que ver exatamente onde eu posso atingir ele, ali Tá vendo? Não nada que... Já era Dois sabres você já manda ele pra casa do chapéu E já era E não precisa nem se aproximar tanto assim dele Pra poder estar batalhando contra ele Que... Não tem necessidade nenhuma Password Boss de herói e password Vamos aqui para a segunda parte do castelo de Doppler Doppler Aqui vou estar enfrentando os bosses totalmente de novo Beleza? E o sabrezinho Então é isso, pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Desculpa Vou deixar esse vídeo por aqui No próximo episódio a gente faz essa parte Eu acho que provavelmente no próximo episódio a gente vai estar finalizando o jogo Se você chegou até aqui, muito obrigado Deixa um curtir Deixa aquele like cheiroso Se você gostou do vídeo, claro Compartilha E se inscreva no meu canal Redes sociais vão estar na descrição do vídeo Meu Facebook E minha página no Facebook Se quiser me adicionar pra trocar ideia Pode ficar à vontade, beleza? Então é nóis Falou, valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau